Ouvindo na pista os nossos atros entrando em conjunto hoje Ouvindo Carlos Alberto e Jorge Mulhari na pista os nossos atros de rodeio Eu queria perguntar uma pessoa, cadê a doutora Elisângela? Esposa do Denis? Com o pavilhão do município de Presidente Médici Eu põe do Oestes na pista, vou embora o Oestes, vou embora o Oestes Com o pavilhão de Presidente Médici Passamos de Palmas, essa é a terra projante Passamos de Palmas, essa é a terra abençoada Com o pavilhão da Prefeitura Municipal de Médici Eu põe do Arca os Marques e passamos de Palmas Passamos ao Mateus Inamorador Mateus Inamorador Com o pavilhão do Estadão e da Londônia O Estadão do Boi Gordo da Fartura É o Marcelo Corrado e na pista pra cá Com o pavilhão da Londônia, uma chama de Palmas Com o pavilhão do Brasil, uma chama de Palmas Com o pavilhão do Brasil, uma chama de Palmas Com o pavilhão do Brasil, uma chama de Palmas Com o pavilhão do Brasil, uma chama de Palmas Com o pavilhão do Brasil, uma chama de Palmas O Gigante Brasil! Todos os competidores transfigados fazem parte da CZ. O time de campeões da GZ Watch. Na batuba e comandado pelo Anderson Swartz. E o campeão, pra isso precisa de uma boa pontuação do Dora e Gabriel Corteiro, que a Jogê golou. Alpec ganhou na contramão, chama o corpo pra trás, boa garoto! O que ele precisa fazer? Sincronizar o passo com a velocidade do todo, o sincronismo. Olha como ele vai vendo. A boiada é do Punda, a moçada do Apuí. Essa vai pra vocês os boiados. Vai pra vocês! Vai pra ganhadeiro, vai lançando lá! É o Douglas Diego que vai lançar a boiada! Brasília e a do Acre é o estado deles! Grupos lançando na ponteira! Vai ali! Não! Vai lá pra vocês! Onde que? Aigualdo de Rio Pavela! Carrolido! Nova Novaplêa do Sul do Brasil! Tum que vale o projeto que é acesso a mim rural! A nova Gorda Algoi! Oitaca da Tiadora, oficial! Iberral são os seus olhos! Vamos forçar o serviço da Rência Branca! Multi Marcas! Marcas a seriedade em Antim e Turismo! Batada Santa Catarina, פeta Redis e Momos Ferro. Que sai da tecnologia, Que fica uma odontologia extensalizada Vamos, pessoal, eu vou continuar com a ajuda do ato real João, somos um cowboy Entrando e acusando Nascemos essa faca Que foi conduzida aqui no quadro de disposição E nós vamos, meio a essa faca E o dinheiro será revertido em cesta básica Lens inicial em 300 reais Lens do Brasil! Levamos o nosso chapéu sobre o peito Para falar com o Altíssimo Deus Aquele que nos deu o dom da vida O dom da sabedoria Independente do seu emprego Independente se você é médico Se você tem uma formação Uma graduada, eu não quero saber Eu não quero saber Porque diante de Deus nós somos todos iguais O fim nosso é na rua da saudade Pode estar regando a arça E o paletó de madeira vai toar um dia E nós temos que pensar desse jeito Porque o homem que não pensa assim Ele é soberbo O homem que não pensa assim, ele não é humilde O homem que não pensa assim, ele não vence na vida O homem que quer vencer na vida Subindo, pisando na cabeça dos pequenos Ele não cresce nunca, ele pode ir um pouco Mas depois, Deus se pesa a sua mão E faz a sua justiça É assim que é a nossa vida E que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe e guarde cada um Aos que aqui estão presentes Chefes de família Que o Espírito Santo de Deus A força sobrenatural da fé Que move as águas As águas dos rios Dos mares Dos corpos Das barrancas O vento que bate sobre o coroião da folha larga O vento que bate sobre a lança Sim, aquele Deus que deixa o pasto verde Entra dentro desta arena hoje E tem energia Ele agora é a força destes cavaleiros Ele agora é a força desta comissão organizadora Muito bem formada Ele agora é a força deste povo Que tem lutado Que tem sofrido Talvez com tanta injustiça Dentro da própria família Hoje eu vou por justiça E por dias esperançosos E por dias melhores E é como se fosse a nossa vida É como se fosse O tratão de uma mura ligeira De uma mura ligeira a carreira E uma mura ligeira O tratão de uma mura ligeira Nós nos tratamos da vida E nos galapes da vida Nós precisamos Adorar o terminar É que a cavaleira estriba a arco E caminhar Firme, sem murmurar Sem blasfemar Sem apontar E sem acusar as pessoas A humanidade precisa disso Sem acusar Sem apontar E sem falar O curando ali não vai nada Para Do mesmo jeito que nós Fale no furo O curando ali não vai nada A minha mãe vai rolar Eu falei Eu conheço O rumo Preparado Do mesmo jeito Palma Meu irmão Parcial do Angel Com 6'13 Ele é jogado ao solo Pelo todo O competidor é guerrido Não adianta você falar Que não admite Porque não dá para fazer Combinado com o Toro Presta atenção agora Quando o Toro vai dando Solavancos Ele se afasta da corda americana E vai sendo puxado Imagina só Onde se tornou com a mão escoelhando a guarda americana Ele puxou o polegar em cima do indicador Ele dançou tudo na mão Ele vinha no quarto do coper Ele vai dançar lá O boiadeiro é ele Ele vem liderando o rodeio a William O William é de Lima e de São Miguel do Boa Poré O boiadeiro vem no touro para queixo A boiada é que ele pra ele vai lançando a boiada Era a minha vida O boiadeiro foi saída Presidente Médio está terminando tudo o Brasil A cada segundo que passa você é o nome anunciado O William é de Lima você é o nome anunciado nesse momento O Presidente Médio se para diante de você O seu artista anunciado ele quer entrar na lista final O barco não é com o pé pra ele ninguém conversa ali Eles são Miguel do Boa Poré O povo pra ele é o marra eixo A boiada é que ele falou na gata porque era a minha ajuda O marra eixo Ele entrou na sua mão O meu parceiro acesuí é racinto Ele precisava parar e ocupava a segunda colocação quando ele entrou hoje Mas já tinha sido ultrapassado Olha que o tom pesado de corda pro William E como ele compensa a falta de estatura dele Com uma técnica de jogada de braço Ele se estabiliza em cima do touro Próximo da corda americana E ali no final da montagem ele precisou ter opinião Pra completar os outros segundos Chega a nota 83 e 50 Ele assumiu a liderança A corda americana Puxou o polegar em cima do ditador Pesando esse cara de mal Puxou o polegar ali Sentou na desperta do barro lá Nos nomes do ninguém conversa Vem quem fala Acordei Vai mandar ali a corpeira O boiadeiro é o Rodrigo Mandou negar E a joga é o amor Rodrigo Pocadelo inverteu Entrou na sua mão É só de ministrar Levanta com a mão na paz Cis Moraes O noto em todas as eleições Lembra que o Cis Moraes está aí Na sua primeira passada No seu pulgar Uma passada com parada Está aí o G paranaense Rodando na mão dele Ele administra bem Ele trava a perna de dentro E solta a perna de fora Fez uma pela passada Aguardando lá nessa metro Chega a nota 84 e 50 Ele deixa a super liberação É que isso que eu falo 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 Não é que esse cara já leu mais de 3 milhões de reais 26 motos 3 carros Olha como ele faz bem a passada dele Ele já estava vulnerado no território do touro Olha como ele vai alcançando o pulo Ele precisa sintonizar Olha o braço de equilíbrio dele E o jogo de corpo Para entrar de volta no pão de desce do touro E foi isso que ele fez Que passada Chega a nota 84.75 Agradecer o marzão Ele vem na disputa final Os olhares atentos do professor Carlos Alberto Ele pediu a solta no mataculoso Abriu, abri o portafol Para dar três, abri um gol Olha o ensinado, arromado, eu vi no show Tá bom, tudo, tá bom, tá perdendo O assentou, vai atacando o braço Saiu o botão, se tá perdendo O assentou, tá perdendo Meu parceiro Luciano Burgarelli Que passada do macaquinho Macaco versus macaco Olha só, rapaz Olha o Jumar Santana Presta atenção nessa passada Olha como ele vai lutando contra o touro A todo momento, ó Ele joga o corpo Faz o contra-balanço Olha o braço de equilíbrio dele Como ele taca bem, ó Ele precisava voltar E ele acelera o movimento dele Para voltar no touro Que passada Chega a nota 90 pontos Tá aí O campeão da Expo Match 2023 Só quem gostou Só quem gostou Bate palma e faz barulho Mas eu, eu e o Davidson Bezerra Já vou encerrando Entregando meus trabalhos por aqui Já vou encerrando os meus trabalhos aqui de comentarista Muito obrigado Fico muito feliz em trabalhar na minha cidade também Agradeço aí Exposição E hoje eu consegui tirar Uma hora Pra levar o meu filho No parquinho de diversões Uma hora E eu estava lá E o telefone tocou Tá dando problema Que vocês vão se desculpar Pode ser o problema Já quero convidar também na pista A nossa comissão organizadora Que faz parte da nossa festa O presidente da comissão organizadora na pista Ouvindo o chefe soldado É a pista Ouvindo nesse momento Presidente da detentora no parque de exposições Quero convidar Magno Favaleza Ele segundo lugar Vice-campeão do rodeio Pra receber das mãos dos nossos patrocinadores A premiação de vice-campeão da festa Quero convidar Senhoras e senhores Ele levou fechado Com 100% de aproveitamento Gilmar Santana O conhecido macaqueio O campeão da Expo Médici 2 O campeão da Expo Médici 2 Quero convidar Melhor touro Eu convido ele representando a Cia 3 Irmãos Que trouxe o touro macaco E foi o touro destaque da Expo Médici 2 Com 100% de 23 Fazer esse registro com o campeão Rodrigo Guedes Em 4º lugar de nota Convido ele de San Miguel do Guacoré William Lima Com 340.25 De Pimenta Bueno Convido ele Com 405.5 Anderson Solari Esse campeão Com 421.75 Também de Pimenta Bueno Magno Famolissa E o campeão que nós já conhecemos Ele que levou fechado com 100% de aproveitamento 436 pontos De ouro preto do oeste Lá se apresentou no touro macaco Gilmar Santana O campeão da Expo Médici Representante melhor goiada Com uma média de 42.79 Convido na lenda Ele, João Ed, representando o Cia 2K de Rodeio Quero convidar Representante da Cia 3, amigos Melhor touro Média de 40 E ainda vindo solitário Mergulhado na tristeza Passando lá em Médici Eu encontrei uma beleza Era a rainha do rodeio Que ia tocar o berrante Com certeza Como é que é o beijinho? Como é que é o beijinho? Só um beijinho no berrante Você vai Uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de penteira Na festa Vion Junior Vion Junior Você já viu uma berranteira dessa, Vion Junior? Satisfação pra banal Quem gostou, dá uma salva de palmas Olha aí, quem gostou, dá uma salva de palmas Aí O Vitinho falou assim Falou, tio Ruti Gelo Se o pessoal bater palma bem forte pra mim Eu vou tocar outro toque Então se o seu sucesso bater palma Ele vai tocar de novo Ele vai tocar de novo Seja aplaudindo bem forte aí Isso Vitinho Toca o berrante Toca o berrante E nós sorte a boiada lá do Giparaná E nós vem toado Vem ele, eu venho feio O feio já não vai tá mais nada Mas eu venho segurando ele na culata E o meu companheiro Solivan falou pra ele Pode sortar a boiada aqui Eu e o Rangel Nós dá condição de segurar o praná na frente Não deixa a manada estourar não Como é que vai, Vitinho? Uma salva de palmas Senhores cavalheiros, desceram a pista pra nós As autoridades também Muito obrigado As autoridades, as varinhas Espero que em 2024 Nos reenvolvaremos aqui novamente Boa sorte a todos vocês Gilberto Caragari Meu grande amigo Tá por aí Vice-prefeito Arrojato também Tá por aí Satisfação Sejam todos muito bem-vindos Ok? Faz o seguinte, Vitinho Você vai lá na frente Agora você vai puxar os muladeiros Pra deixar a arena Eu quero que os muladeiros Antes de sair da pista Dê uma volta com as mulas Dentro da arena Pra nós ver Vamos lá Mas vai, filhado Dê uma volta com as mulas Presidente Atropelada dos grandes cavalheiros Atropelada dos grandes cavalheiros Obrigado, Vitinho Obrigado, Vitinho Obrigado a todos os muladeiros Que coisa linda É de arrepiar Não é de arrepiar o coração É de arrepiar o coreto Isso tá sendo filmado Graças a Deus Tá na equipe da EDC Esses grandes profissionais A rainha vai tocar o berrão Quer que a rainha Oh, rainha Rainha falou No primeiro fundo da querência Falou, gente Vamos aplaudir as crianças Vamos aplaudir as crianças Uma salva de palmas As nossas crianças Valentina Ouvindo nesse momento Ela que carrega a chave Na 24ª edição Da Exponência O reinado dela Se perdura até o ano que vem Mas hoje é o último dia De aparição pública dela Dentro da arena Com sentimento de saudade Com toda certeza Desde os preparativos Ao baile da rainha Até então O seu reinado Com a sua faixa Dentrando da arena E recepcionando Calvões, locutores E profissionais A partir de amanhã Esse buracão Vai ter só saudade E a nossa rainha Também terá saudade Ouvindo na pista Chayene Cristina E na pista A nossa rainha do rodeio Ela entra junto Com a rainha Merim A Isabelle Fernandes Senta pra nós Tá aí A nossa rainha Recebendo uma salva de palmas Chayene Cristina Interessante A nossa rainha Tem quase o nome Da cidade Que fomentou o rodeio Chayene Nos Estados Unidos Então Fica esse encanto Esse trocadilho Seja bem-vinda A nossa Chayene Parceiro Fábio Evangelho Terminado aqui Os meus trabalhos Praço pra você Meu companheiro Satisfação Irmão Nós temos aqui A gente que anda Na sede final A gente que anda Na sede final Onde nós conhecemos Na noite de quinta-feira Montar as águas Foram vinte e seis Eu creio Vinte e seis A gente que anda Na sede final Na noite de quinta-feira E aí Não vai nada Vai embora Vai ter uma sede A sede A sede A sede A sede A sede E vai colocando A sede A sede E vai colocando E vai colocando E o senhor Ficaram dez 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 Sede finalistas E desses dez Cinco Vai pegar o facão O facão vai pegar Porque vai ficar Só cinco Pra final Presidente Médici No coração A nossa festa Vai terminando Uma festa Escrita com muito amor Uma festa Escrita com muito carinho Com muita batalha Uma festa Escrita com muito amor Uma festa Preparada Pra cada um De vocês Que acreditaram Nessa festa Pra cada um De vocês Que colaboraram Pra cada um De vocês Patrocinadores Amigos Colaboradores Vai pra vocês É pra vocês Que a A.R.A.R. Juntamente Vão a frene Juntamente Com os coladeiros E emanaram Forças E emanaram Esforços Pra fazer Essa festa Acontecer Vai pra você Dênis Vai pra você Carro Vai pra você Direito Vai pra você Gervão Vai pra vocês Coladeiros Deixaram As suas famílias E pelo Tomar conta Na ex-comédia E se com muito carinho Vai brilhando Lensinho E aviso O estado De Rondônia Que as luzes Da arena Podem ter se apagado Mas o brilho Dessa história O brilho Dessa festa Não há nada Que vai apagar Vai pra você Patrocinador Obrigado Vai pra você Vai pra você Vai pra você Que a grande tombe Essa festa Vai pra você Vai pra minha família Que esteve conosco Vai pra você Robinson Vai pra você Ministro de Produções Vai pra você Assis Morais Vai pra você Patrinha Vai pra você Vai pra você Vem em nossos corações Olha que festa linda Uma festa sertaneja E como eu disse Na noite de sexta-feira Quando vier neles Um sereno de dificuldade Deus tem uma tempestade de bênçãos Guardadas pra vocês E nada vai mudar E a tempestade de bênçãos É essa É o carinho da família O carinho dos amigos Dos patrocinadores Que saem satisfeitos Com o que viram É isso Uma tempestade de bênçãos É como as águas As águas que lavam a alma E dizem Que sensação boa Do dever cumprido É isso Que nós Desejamos A cada um de vocês Essa união Esse carinho Entre amigos Ei Casgata Você Que traz Os últimos instantes Nessa festa Pode até se apagar Mas não apague O brilho De uma festa Que eu tenho certeza Que é uma festa Que só está começando Com 24 anos de história Porque os muladeiros Que aqui estavam Atravessam gerações Atravessam séculos Vem Casgata Vem como lágrimas De alegria Nos olhos Dessa diretoria Dos olhos Da criança Dos olhos Da família Que saem dessa noite Com uma sensação De dever cumprido É pra vocês Presidente Médici É pra vocês Que eles Trabalharem Cansavelmente Quem gostou Faz barulho É isso